Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Diners Elunanquin Bradesco, agora já saiu o segundo banco a liberar o cartão Diners Elunanquin, o cartão mais top aí do mercado agora pelo Bradesco, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, nasce então o novo cartão Elunanquin Bradesco, estava esperando hein, agora saiu já temos como passar a informação completa para vocês, como adquirir esse cartão vamos acompanhar então na tela do vídeo detalhe por detalhe sobre esse novo cartão show de bola do Bradesco, nesse momento um dos mais top da categoria dos cartões Bradesco atrás apenas do cartão Visa Infinity Aeternum, então fica agora o Aeternum no Bradesco sendo o primeiro cartão e o Elunanquin Diners sendo o segundo maior cartão, a maior renda também exigida para solicitar um cartão da categoria dos cartões Bradesco, acompanhe comigo na tela do vídeo gente, para solicitar o cartão Elunanquin Diners do Bradesco, você precisa ter uma renda mensal de 30 mil reais é isso mesmo que você está ouvindo, para solicitar o Elunanquin 30 mil reais está disponível no segmento varejo, exclusivo e prime, tá certo? então você sendo do varejo, do exclusivo e do prime, já está disponível o Elunanquin Diners, tá ok? gente, então os requisitos para solicitar o cartão Elunanquin, renda mínima 30 mil reais primeira anuidade, 6 parcelas de 200 reais para o titular, 1.200 no total o adicional é isento, demais anuidades do titular, 1.200, né? e o adicional é isento, tá bom? como vocês sabem, o cartão Elunanquin é um cartão Diners Internacional, tá? a pontuação dele é diferente e ele é aceito em milhões de estabelecimentos comerciais ou seja, onde tem uma sala VIP do Bradesco e parceiras, tem acesso gratuito e transfer urbano gratuito que é dado pela Diners, tá ok? você também tem acesso a salas VIP do programa Longeki e salas VIP exclusivas Diners Club no Brasil e no mundo afora, tá? acesso ao site elo.com.br barrananquindinersalavip você vai ter acesso a todas as informações aí, tá? e nos cartões Diners também, fora do Brasil, você terá acesso também às salas Diners, tá certo? e tem a sala VIP Congonhas, tá? com direito acompanhante, é só apresentar o seu cartão e o bilhete de embarque também acesso gratuito a redes Wi-Fi chip internacional de viagem grátis transfer urbano você tem aí o cartão Elunanquin Diners Club você pode solicitar até 2 vouchers de transfers para aeroporto por ano, tá bom? basta acessar o site da Elo também com maiores informações você pode solicitar cartão adicional também, tá bom? você tem acesso ao aplicativo do Bradesco Cartões info e e-mail que chega a fatura pelo e-mail aviso de viagem também, tá? utilização no exterior saques emergenciais também, tá ok? o cartão você tem a reposição emergencial caso aconteça algum furto ou roubo do cartão tá ok? você pode fazer pagamento de contas com o seu cartão Elunanquin Diners no Bradesco, na opção crédito pode fazer parcelamento das compras tá bom? no estabelecimento ou pelo site do Bradesco também você pode receber a fatura ou débito automático você pode fazer parcelamento da fatura também e tá disponível também crédito rotativo, tá certo? você tem disponível pra vocês seguro de viagem seguro proteção de compra você pode optar pelo seguro super protegido premiável e o seguro proteção de desemprego do Bradesco tá certo? os pontos são transferidos para o programa Livelo do Bradesco tá ok? e eu vou passar pra vocês aqui a pontuação do cartão Elunanquin Diners tá? que é uma promoção por tempo limitado então os clientes que aderiram ao cartão Elunanquin Diners os pontos serão da seguinte forma gastos nacionais 1 dólar 2.2 pontos e gasto no exterior 1 dólar ganha 5 pontos tá? promoção até 31 de maio de 2019 após essa data a pontuação será 3.3 pontos até 31 de 12 de 2019 tá ok? então os pontos serão depois desse prazo 31 de maio vai ser 3.3 pontos por dólar gasto tá ok? então de 5 vai cair por 3.3 por dólar gasto eles podem estender ainda tá? a promoção vai até essa data mas eles podem estender se eles quiserem bem o designer do cartão vocês viram aí pela tela do vídeo muito bonito é um cartão completo um cartão com uma pontuação muito boa né? no Brasil você vai ganhar 2.2 por dólar gasto fora do Brasil 5 pontos por dólar gasto até 31 de maio depois 3.3 por dólar gasto é um cartão aí completo com todos os benefícios que o cartão Elo tem além disso parceria com a Diners né? então Elo Nankin Diners né? um cartão aí internacional um cartão de categoria alta renda um cartão completo não deixa nada a desejar a ninguém o único cartão com transfero urbano antigamente só o Diners tinha né? agora voltou com Elo Nankin aí então transfero urbano pode usar salas VIP de Bradesco você pode utilizar salas VIP do programa Long Key e pode usar salas VIP do programa Diners então não tem onde você não ficar no aeroporto salas VIP em todo lugar tem uma e alguma vai servir pra você com esse cartão Elo Nankin Diners Club do Bradesco então eu vejo aí um bom cartão ótimo cartão aí no mercado talvez um dos melhores e logo logo eu vou comparar pra vocês 10 melhores cartões de 2019 eu trago pra vocês logo logo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então eu estou de férias do meu emprego então eu estou aqui no interior mandando um abraço pra galera toda do interior aqui de São Paulo um abraço aí pessoal de Serrana um grande abraço pra todos vocês o pessoal de Brodowski um grande abraço pra vocês também a galera aí de Serra Azul um grande abraço pra vocês também São João da Boa Vista um grande abraço pra vocês também a galera de Indaiatuba ligadinho no nosso canal São José do Rio Preto um grande abraço pra vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um abraço com os irmãos um Tchau, tchau.